Igualmente lá. A Polícia Civil concluiu um inquérito policial que investigava a morte da lutadora Michele Chinol, que foi encontrada morta no porta-malas de um carro no bairro Portão, em Curitiba. Bruna Frenner tem informações pra gente agora e conta por que a Kathleen era amiga e terapeuta de Michele. E será? Qual o motivo para ela ter matado a amiga Bruna? Boa tarde. Boa tarde novamente, Jasson. Olha, a gente vai assistir a reportagem que nós preparamos hoje cedo com todos esses detalhes e deixar também o telespectador fazer parte disso. Se você de casa aí consegue entender qual é a motivação, porque nem pra polícia a motivação está clara. Vamos assistir. No dia 16 de fevereiro deste ano, Michele Caroline Chinol, de 38 anos, motorista de aplicativo, lutadora de MMA, foi encontrada morta dentro do porta-malas do carro, que havia sido guinchado por estacionamento irregular no bairro Ganchinho. O veículo foi encontrado no bairro Portão. Michele estava desaparecida há dois dias. O corpo foi localizado por funcionários do depósito da prefeitura, pra onde o veículo guinchado foi levado. O cheiro forte chamou a atenção das pessoas que acionaram a polícia. As investigações começaram e no dia 28 de março, duas pessoas foram presas, suspeitas no envolvimento da morte de Michele. Nelson Pereira, na época atual marido de Kathleen Malman, e também Kathleen. Durante o interrogatório ao delegado, Kathleen disse que Michele devia a agiotas e vinha sendo ameaçada de morte. Já no mês de maio, Kathleen, Nelson e Márcio, ex-namorado de Kathleen, todos envolvidos nessa investigação, ficaram frente a frente. Nelson estava ansioso para ter o nome retirado do inquérito. Fui envolvido, sim. Infelizmente, não tenho o que fazer. Esses 16 dias aí serão difíceis de esquecer, mas a gente vem, junto com a minha família, os meus amigos, tentando passar por cima disso aí. E eu acredito que vai ficar definitivamente esclarecido. De acordo com o inquérito policial, Michele foi vítima de homicídio qualificado por asfixia. Entre as nove da manhã e a uma hora da tarde do dia 14 de fevereiro deste ano, na rua Curitiba, em Fazenda Rio Grande. De acordo com a denúncia, Kathleen Malman Marcelino, de forma voluntária e consciente, matou Michele Caroline Chinol por meio de asfixia. E o corpo de Michele foi encontrado dois dias depois, em adiantado estado de putrefação. O laudo de necropsia mostrou que Michele estava com uma ferida no punho esquerdo, que foi feita após a morte da vítima. Assim, Kathleen pretendeu simular que Michele teria tentado tirar a própria vida. Ainda de acordo com a denúncia, Kathleen, de forma voluntária e consciente, mudou artificialmente o local do crime, ocultando o cadáver da Michele e removendo ele de lugar. Segundo um inquérito policial, Kathleen matou, colocou o corpo no carro, levou o carro até uma loja de departamentos em Fazenda Rio Grande e depois, com a ajuda do companheiro, o corpo foi abandonado em Curitiba. Kathleen teria ligado para Márcio, às três horas do dia do crime. Márcio estava em Ponta Grossa, mas assim que chegou em casa, à noite, pegou o veículo e abandonou-o conforme registrado nas imagens. O senhor foi o único que começou a dirigir esse automóvel? Então, na hora que eu peguei, até ele sempre era possível. Para a polícia, há muitas contradições no depoimento de Kathleen, que explicou para o delegado que Michele veio até a casa dela, aqui em Fazenda Rio Grande, e que chegou nervosa. As duas, então, teriam conversado a respeito de uma dívida que Michele teria com o homem apelidado de Nego e que, depois desse desabafo, Michele teria ido embora. Mas, para a polícia, a vítima nunca saiu de dentro da casa de Kathleen. A defesa nega isso. Nós temos ainda mais duas testemunhas, que eu não vou revelar o nome, que falam sim que viram a lutadora de MMA saindo da academia por volta das 8h40. É isso que nós temos aqui. Então, não é só a Kathleen falando que a lutadora saiu da academia. Nós temos outras duas testemunhas que falam isso. Kathleen também confessou para a polícia que ficou com o celular da vítima. Disse que Michele tinha uma dívida com ela e, por isso, iria segurar o aparelho. Mas a polícia concluiu que Kathleen manuseou o celular da vítima após o crime. Mesmo diante disso, a defesa acredita na absolvição da Kathleen. Estamos aguardando o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público para que possamos nos manifestar e pedir novas provas, provas técnicas, que ainda, conforme a gente verificou no relatório policial, não há provas técnicas que liguem a Kathleen à conduta criminosa a ela imputada. Mas por que Kathleen mataria Michele? Para a defesa, nem a motivação do crime está clara no inquérito policial. Desde o ponto inicial, a Kathleen não praticou essa conduta criminosa. Veja, esse inquérito policial andou muito mal. Primeiro se imputa o fato de uma menina, depois trazem o Nelson, depois trazem o Márcio, depois trazem o filho do Nelson. Então está andando muito mal. Não se sabe a autoria ainda, não se sabe como aconteceu. Kathleen foi indiciada por homicídio qualificado com emprego de asfixia, ocultação de cadáver e fraude processual. E Márcio Gonçalves Vieira por ocultação de cadáver. Para a polícia, foi Kathleen a responsável pela morte de Michele, com motivação ainda imprecisa, já que Kathleen traz várias versões no depoimento. Para a defesa, Márcio e um agiota seriam os responsáveis pelo crime. Provavelmente, a lutadora tinha uma dívida com algum suposto agiota, e esse agiota veio cobrar essa dívida, e essa cobrança se deu nesse trágico episódio. A casa que nós mostramos ali na reportagem, que eu falei ali, a casa da Kathleen, é, na verdade, a casa do Nelson. A Kathleen namorava com o Nelson à época dos fatos. O que aconteceu? Hoje pela manhã, nós fomos até essa casa, e lá na casa estava, então, o Caio, o filho do Nelson. E essa casa, que nós vamos mostrar, é a casa apontada, então, pela polícia civil, onde o crime teria acontecido, onde a Michele teria entrado e não teria mais saído dali com vida. A gente conversou com o Caio, uma entrevista exclusiva, né, o filho do Nelson, e ele vai dar, então, as informações desse dia, desse fato. Vamos ouvir. Onde você estava? O que você viu? O que você percebeu da Kathleen? Então, no momento, assim, que a Michele, eu vi a Michele vindo aqui na casa, né, no caso, e eu saí, logo depois, por pedido da Kathleen mesmo, ela falou assim, pode ir na farmácia buscar um medicamento pra mim, e até na época eu tinha o mesmo medicamento em casa, e falei, ah, eu tenho aqui em casa. Ela, não, não, mas é que é, como ela estava falando, que estava grávida na época, tudo, ela falou, não, mas eu preciso de um específico. Daí eu fui até a farmácia, demorei um bom tempo, porque eu ainda não conhecia muito bem aqui a fazenda, fui, busquei o medicamento e voltei. Voltei, não percebi nada diferente na casa, nenhuma alteração nem nela, nada, e... Mas quando você voltou a Michele, ainda estava aqui? Não, não, eu já não vi mais a Michele. Quando eu saí, eu vi ela, depois que eu voltei, já não vi mais ela na casa. Quanto tempo você ficou fora? Ah, em torno dos 30, 40 minutos, mais ou menos, por conta... E quando você saiu, você lembra do contexto da conversa das duas? Não, porque assim que ela entrou, já foram pro quarto, né, já ficaram ali no quarto, e depois eu não vi mais, eu só cumprimentei ela na hora que ela entrou mesmo na casa, depois disso eu não vi mais ela. Você acredita que o crime tenha sido cometido nesse intervalo que você estava fora? Então, até agora, pelo que os investigadores liberaram, pelo que o próprio delegado me disse, há uma crença de que sim, ocorreu bem nesse momento, em que talvez eu tivesse saído dela, talvez você aproveitou do momento que eu saí de casa para executar o crime. Você acredita que ela teria algum motivo para matar a Michele? Então, justamente por não conhecer tão bem ela, e tão bem as amizades, as relações dela, eu não sei se haveria um motivo, assim, um motivo tão... que chegasse a esse ponto, mas eu também não conhecia bem para saber exatamente o que passava na cabeça dela, né? Você não sabia de nenhum problema entre as duas? Não, entre as duas, não. Agora, Caio, aqui na tua casa tem câmeras de segurança. Será que registrou alguma coisa nesse dia do crime? Então, pelo menos no dia que meu pai foi preso, a polícia não pediu as câmeras da casa. Eu levei o HD das câmeras por livre e espontânea vontade, e aí eu pedi para um técnico particular vir tirar as câmeras, que no caso é quem cuida das câmeras aqui da casa, e eu ofereci a eles o HD. Está na mão da polícia agora e talvez, assim, talvez tenha sido uma peça-chave para finalmente ter descoberto o que aconteceu. Você acredita que o crime foi aqui? Olha, igual eu disse, pelo que me passaram até agora, sim, as evidências são fortes do que aconteceu talvez aqui, mas a gente também não pode falar nada concreto, né, do que tenha realmente acontecido aqui. Jason, eu não sei se você percebeu na entrevista do Caio, o que o Caio falou ali? Que no dia do crime, no dia 14 de abril, por volta das 10 horas da manhã, quando, então, a vítima, a Michelle Chinol, chega nessa casa onde a Kathleen estava, o que aconteceu? A Kathleen fala para o Caio, Caio, vai na farmácia e busca remédio para mim. Daí ele fala com ela, não, mas esse remédio já tem aqui na casa. Não, mas eu quero mesmo assim o remédio. Ela insiste, me pareceu muito estranho isso, o fato de o rapaz ter que sair de casa e no que ele retorna, aproximadamente 30 minutos depois, a Michelle já não estava mais. A polícia acredita que foi nesse intervalo, então, que possivelmente a Michelle tenha sido morta ali dentro dessa casa e depois colocada dentro desse carro, dentro desse porta-malas. Ainda é importante falar, Jasson, também, que a competência desse caso estava em Curitiba, mas declinou para a Fazenda Rio Grande, local onde o crime aconteceu. E agora o Ministério Público já aceitou, né, para que isso seja mesmo, a competência seja deles e deve oferecer a denúncia ou não, né, tem um prazo aí para que isso aconteça. O fato é que o Ministério Público, Jasson, pediu novas diligências desse caso, tá? Há novas investigações para a Polícia Civil. O que eu percebi que está faltando? As imagens das câmeras de segurança, que a gente não sabe ainda, nem o advogado de defesa da Kathleen teve acesso e também a perícia, porque a perícia foi feita nessa casa, né? A gente tem informação que a perícia foi feita. Então, faltam esses resultados para poder, então, concluir esse caso, Jasson. Pois é, essas imagens agora, já que elas foram entregues de maneira espontânea, eu acho que serão muito importantes, inclusive. Agora, eu acho meio estranho que a polícia ainda não tenha falado sobre essas imagens, não tenha divulgado essas imagens, né? Não tenha, inclusive, talvez não tenha... Por que que essas imagens não estão também nesse inquérito, não é, doutora? Não é um pouco esquisito tudo isso também? É, na verdade, quando recebemos material que contém imagens, contém áudio, qualquer outra circunstância dessas, isso é encaminhado ao Instituto de Criminalística. E eles é que fazem a abertura disso, até para evitar que por um erro técnico, né? Porque não somos profissionais da informática, né? E dentro da delegacia isso tem alguma ruptura, tem algum problema. Então, isso é encaminhado diretamente ao Instituto de Criminalística e se aguarda, então, que esse laudo esteja pronto e que essas informações retornem à delegacia. E aí sim se junta esse laudo, né? Tá certo. Ô, Bruna, a polícia fechou no tempo determinado aí esse inquérito? Até onde eu sei sim, Jasson, até onde eu sei sim, porque de acordo com o delegado, ele ainda não vai se manifestar. Eu até pedi entrevista com o delegado Vitor Menezes, mas ele falou que em breve vai poder falar a respeito disso e falar do inquérito policial, dar todos os detalhes. Eu acho que estão faltando peças aí, né? É. A polícia já entende que ela já concluiu o que aconteceu. O que aconteceu, como aconteceu, já concluiu isso. Claro, existem algumas circunstâncias que podem ser juntadas posteriormente. E também existe o entendimento do próprio promotor de justiça, que pode sentir a ausência de alguma nova oitiva, de alguma testemunha que já tenha sido ouvida ou não. Então, essas coisas, elas são comuns nos inquéritos. Então, é uma questão de se aguardar agora qual o direcionamento disso, né? Tá certo. Bruna, obrigado pelas informações. Você, eu sei que continua acompanhando esse caso, tendo novidades. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Tendo novidades, por favor, nos acione. Tá bom? Obrigado.